Jornal da Onda. De acordo com dados da Associação Comercial e Empresarial, o número de registros negativos no comércio de Piuí reduziu cerca de 14% em 2018, se comparados com 2017. Essa diminuição está entre empresas associadas. Então Edgar, pelas estatísticas que a gente tem acompanhado, tanto local quanto nacional, nós tivemos uma redução de inadimplentes do ano de 2017 para o ano de 2018. Em Piuí e no Brasil, segundo estatísticas da BVS, que é a Boa Vista, que é a mantenedora do nosso banco de dados de negativação, teve uma redução de 14,2% de um ano para o outro. Então, por um lado é positivo, que nós tivemos uma média mais ou menos também de 14% de redução e é positivo que é o dinheiro que entra no comércio. A gerente da CE Piuí, Renilma Alves, em entrevista ao Jornal da Onda, atribuiu essa redução à conscientização do consumidor e ao uso do cartão de crédito. Um dos fatores que a gente tem identificado muito em Piuí é o uso do cartão de crédito. As vendas a prazo aumentaram muito no cartão de crédito. Outro fator que também a gente tem identificado é a conscientização do consumidor de comprar de acordo com o seu salário, com a sua renda. Então, acredito que não seja somente em Piuí, que também são fatores que a gente identifica pelas estatísticas nacional, essa redução pode ser por esses dois fatores. Mesmo com essa redução, o valor em reais de contas a receber pelo comércio filiado à associação comercial ainda assusta. De acordo com Renilma, são 4.824 registros negativos que representam mais de 3 milhões de reais. Até o dia 31 de dezembro de 2018, tínhamos aqui, dentro da Associação Comercial de Piuí, no nosso departamento de SCPC, 4.824 negativações. Em reais, isso é um número que assusta um pouco, que deu 3.496.000 reais. Então, são 3 milhões de reais que poderia estar circulando na nossa cidade. É um índice alto, mas não está diferente do que acontece no Brasil. Até pela realidade econômica do nosso país, é o que reflete esse valor tão alto de inadimplência. Esse valor é correspondente a um grupo de 240 empresas filiadas. Levando em consideração que em Piuí existem cerca de mil estabelecimentos comerciais, conforme a estimativa da CE, a realidade da inadimplência e dos valores em reais são bem maiores. Esses números, Edgar, é dentro dos nossos associados, que são 240 empresas associadas em Piuí. Então, a importância desses associados se unirem, quando for vender a prazo, se tiver negativado, não vender. Porque hoje ele está comprando da sua empresa e poderia estar pagando a outra empresa que ele está em aberto. Então, a união desses empresários é muito importante para o crescimento econômico da cidade, para esse dinheiro voltar a girar dentro da nossa cidade. Então, a união dos associados, dos empresários em geral, é muito importante. Não vender para quem está negativado. Porque se ele tem uma negativação, não vai importar para ele duas ou três. Então, é muito importante que os empresários se unam e faça isso. Faça, não vendam para quem está negativado na SCPC. Renilma Alves destacou ainda que a união entre o comércio traz resultados para todos os empresários. Aproveitando a oportunidade, Edgar, eu quero convidar os empresários que ainda não são nossos associados, que venham nos fazer uma visita, venham conhecer os serviços que a Associação Comercial presta. Nós somos hoje uma entidade que tem representatividade em Piuí. 47 anos fizemos agora em janeiro. Então, aproveito a oportunidade para convidá-los a venham conhecer os nossos serviços. Além do SCPC e Serasa, que ainda é o nosso carro-chefe, nós temos alguns convênios, convênio odontológico, que o associado, os funcionários têm desconto. Nós temos cursos, palestras, treinamentos, dentro de crediário, atendimento, vendas, que ajudam muito o comércio local. Parcerias com algumas empresas para estar realizando algum tipo de curso técnico, profissionalizante. E a gente está aí disponível de portas abertas para receber vocês, associados, não associados. Estamos de diretoria nova, a partir de agora, 2019. É a primeira presidente mulher que a Associação Comercial tem. Ela está com vários projetos, né? Então, venha fazer parte desse grupo. Venha se somar aí aos empresários que já estão aqui. Jornal da Onda.